MÚSICA 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 Decorreu entre os dias 4 e 7 de setembro, em Vila de Perdizes, Conselho de Montalagre, o famoso Congresso de Medicina Popular, um evento que dispensa adjetivos pelo impacto que ostenta à custa do trabalho desenvolvido ao longo de cada edição. A tradição remonta à década de 80, a altura em que se realizou o primeiro Congresso. Os 28 anos de existência foram objeto de destaque por parte das várias entidades organizadoras. O Parafondes, mentor do evento, fala-nos do êxito e da dimensão intercontinental, desta que é uma das maiores amostras de medicina alternativa do país. Hoje já são 28 anos quase consecutivos de conversas em Vila de Perdizes sobre o mesmo tema. É um recorde, podemos assim dizer, numa aldeia perdida, cá no Cabo do Larouco, e escondida de toda a gente, de todo o mundo que não era conhecida, não havia trânsito aqui, não havia nada que descobrir aqui. É um êxito, é um recorde, talvez nacional, para alguém na Sebuque, uma coisa tão pequena, para ir num elefante tão grande. Nascer uma coisa desta, deste impacto, que chega até o Algarve e a países de longe. Muitos já vieram aqui de Inglaterra, do Brasil, da África, da Europa, portanto, praticamente muita gente está aqui vindo. Participei com o Padre Fontes na elaboração do Primeiro, estive sempre com ele, felizmente, só depois parti para a diáspora, mas felizmente também, repito, que o Congresso se mantém vivo desde a criação, em 1983. Portanto, eu espero que isto vá continuar, naturalmente, porque não só Barroso aparece no mapa, que foi uma das preocupações do Padre Fontes, mas também alerta às autoridades para a carência médica científica e dá a oportunidade aos saberes populares de confrontarem o saber médico. A 28ª edição acaba de ser aberta, com muita gente, surpreendentemente, muita gente. A noite também está simpática e as perspectivas são as melhores. O Congresso, temos que reconhecer que faz parte do ADN e do património de Vila de Perdizes e de Barroso. O Congresso é um dos maiores acontecimentos culturais que se fazem na nossa região. O Congresso tem uma paternidade que mexe, que ainda está viva e que pensa e que é o Padre Fontes. Com um vasto programa para esta 28ª edição, os preços e serviços são variados, desde as consultas tarô aos jogos de búzios, passando pela leitura das mãos e a venda das tão famosas ervas medicinais. Mas quem não acredita no misticismo e na ciência do oculto, pode simplesmente deliciar-se ao ritmo de uma massagem corporal. É uma feira com muito carisma, eu gosto muito do Sr. Padre, acho que ele fez e tem feito uma boa obra, portanto, chamar pessoas para esta terra que praticamente não tem nada, todos nós sabemos disso, mas esta feira para mim tem muito carisma e eu venho sempre todos os anos, trabalho sempre muito bem, eu jogo o tarô dos orixás e búzios também, um jogo de búzios, que tem a ver com a religião que eu pratico, que é o candomblé, que vem da Nigéria, embora toda a gente pense que vem do Brasil, não, é oriunda mesmo da Nigéria. Além disso, portanto, as pessoas contactam-me por amor, por negócios, por saúde, infelizmente as pessoas não se preocupam muito com a saúde, preocupam-se mais com negócios, com a parte amorosa, portanto, é as duas principais, os dois principais temas que me procuram. Depois, vendo produtos esotéricos, desde os banhos, desde os incensos, venho também com terapias florais, que eu sou terapeuta floral, e pronto, é uma maneira de nós ajudarmos as pessoas, tanto a limparem-se espiritualmente, como com alguns amuletos de proteção, portanto, várias coisas. Medicina Popular, esta significa chás, também pomadas, também xaropes, também tónicos, tinturas e conselhos. A idade de perdidos, porque na realidade já há muitos anos que ouço, e agora surgiu a oportunidade pela imagem que esta feira tem, que é muito boa, positiva, e eu tive curiosidade e fui convidado e vim com certeza. Tenho que vir aqui esta feira, porque isto é tradição, e porque gosto do Pato Fontes e dos seus livros, então, há oito anos que vimos. Aqui podem comprar os talismãs rúnicos, podem comprar os amuletos, podem comprar a proteção dos signos, fadas, duendes, runas, e podem fazer a leitura de mãos, o tarot e a leitura de runas. Temos muita coisa a um euro, temos as fadas a sete, temos os talismãs a dois, temos ali o poço a um euro, o baú dos desejos e o poço, temos os talismãs celtas a dois euros, as consultas são 25 euros, consulta de mãos, e cada tema de tarot e runas são 10 euros. Filomena Barata, oradora no evento, fala da longevidade da medicina alternativa que remonta ao Império Romano. O contraste que hoje se falava entre uma medicina tradicional e uma medicina popular, conforme queira chamar, que em Roma também existia, feita de um conhecimento empírico que passava dentro da família e dentro da casa, digamos assim, e um conhecimento já mais científico, porque em Roma também já havia médicos, médicos com formação e com outro tipo de aptidões, mas que não era tão recorrente ver consultas num médico e, portanto, a maior parte das vezes as pessoas utilizavam a medicina tradicional, digamos assim, usando os termos dois em dia. É um bocadinho desse contraste que eu vou falar, mas há dois mil anos atrás. Muitos são os visitantes deste congresso. Algumas caras novas que, movidos pela curiosidade, rumam pela primeira vez à capital do misticismo. Muitas outras caras conhecidas de edições anteriores. Estou cá a passar férias e aproveitei a vir aqui ao congresso, a Vila de Perdizes, que já é o terceiro ou quarto ano que vem cá. Quando estou de férias aproveito sempre a vir cá ao congresso. Pelo menos para me encontrar com a malta e para ver quais são as ervas que fazem bem à saúde. Não, é a primeira vez que vimos aqui ao congresso, à inauguração. Este ano, por acaso, calhou de estarmos cá, mas viemos dar um bocadinho de apoio ao Padre Fontes e uma iniciativa que já é de muito, muito longo e merece. E o Padre é uma pessoa muito dinâmica, com ideias desta de marketing que valem tudo e, portanto, é a nossa ideia de ir aqui bater palmas, ver a fita a ser cortada e dar um bocado de apoio. Eu sou um bocado cética neste ramo, portanto, é a primeira vez que cá venho. Ainda não tive a oportunidade de realmente ter uma conversa com alguém e ter uma explicação mais a sério sobre o tema, mas, em princípio, penso que quando sair daqui terei mais uma ideia formada sobre talvez, sei lá, a leitura das cartas e, principalmente, as ervas que, segundo dizem, são todas boas para fazer chás e que fazem bem à nossa saúde. Alguns expositores pronunciam-se acerca das expectativas para esta 28ª edição. As minhas perspectivas são sempre boas, porque eu trabalho sempre muito bem em todas as feiras, graças a Emmanjá. Trabalho sempre muito bem. E esta não é exceção. As minhas perspectivas são sempre positivas. Eu sou uma pessoa positiva, portanto, só temos mesmo é que estar positivos para chamarmos as boas energias. Acima de tudo, que seja positivo para dar a conhecer às pessoas, na realidade, o que é que é o candomblé e a umbanda, o que é que é um pai de santo, o que tipo de consultas que eu faço, nomeadamente, a consulta de búzios, evidência com preto de banho, são consultas um pouco raras, mas, assim, seja no nosso país, dar a conhecer um pouco o que é que é a consulta de búzios, nomeadamente na área. O que eu espero é que a Vila de Batista vai continuar, que este congresso mesmo vai mais forte, como nos últimos anos, que parece que vai acabar. e eu espero que nós juntamos-nos aqui com pessoas que têm mais valor e que estão mesmo prontos para ajudar as pessoas que precisam mesmo de ajuda. Para o povo que tem, talvez, mesmo procura em determinadas doenças e não sou curiosidade. A importância desta medicina reconhecida como alternativa aos tratamentos de caráter científico é a motivação e garantia de que este congresso tem pernas para andar. Aqui é um espaço onde, realmente, o conhecimento, que é o conhecimento da prática, da praxis, como se diz na ciência, o empírico, dá lugar a um debate aberto e aceso à discussão com a medicina, confrontando a medicina científica. Portanto, eu acho que isto que continua vivo. A ideia foi magnífica. Foi um alerta que agora está reforçado e cada vez mais. Infelizmente, o ciclo desta precariedade de médicos continua a repetir-se 30 anos depois do primeiro congresso. Não melhorou. Passámos por várias fases, mas, infelizmente, o congresso perdurou. É a prova de que, efetivamente, a medicina popular ainda tem cabimento e tem justificação nas nossas terras, porque uma coisa sem a outra não tinha qualquer interesse. E ambas juntas completam-se. É como na filosofia oriental, o yin e o yang fazem a unificação das duas partes diferentes e opostas. É um sinal que isto tem pernas para andar, tem futuro para continuar e é um vazio que está criando na sociedade mundial a pesquisa, a busca de produtos naturais associados também a outros meios, como é a terapia mental, portanto, a falas e o corpo é que isto paga. Então, temos de ter a mente sã para um corpo sã. Isto fará cada vez mais falta à sociedade consumista ter o sótão arrejado para que funcione melhor a parte física, porque há uma simbiose, podemos dizer, dependência do físico ou do psíquico. E esta parte tem que ser arrejada, bem tratada, bem iluminada, que é o que faz falta à sociedade do nosso país e vai ser o pretexto para mantermos o Congresso ativo e vivo nos próximos anos. Se venceu no passado sem estar formalizado, bem assente, agora que já assentou arreiais, já tem pés de ferro e cabeça de anjo. Neste evento de misticismo perguntamos aos visitantes se acreditam na medicina tradicional e em bruxas. Não. Não acredito. Só no Harry Potter. No Harry Potter sim, acredito em bruxas. Aqui não. Diz que as há. A ver aéias, mas eu nunca vi nenhuma. Não fazem mal a ninguém. Portanto, não, não é, não é o meu jeito. Mas a iniciativa é fantástica. Esta, de longo, longo período, e o padre acredita muito na medicina, a medicina urbanária em vez de química e eu acho que nisso vale todo o valor. Tudo o que é natural e que deve ser conhecido, ervas naturais, tudo, pronto, que é apanhado por aqui, que às vezes não damos valor por ela, seja a carqueja, seja a ortiga, seja qualquer as suas naturais ou acho que pelo mundo fora acho que há muito a ver-se com isso e muito bem e devemos conhecer as maravilhas da Terra. Acho que é uma boa, acho que é uma boa iniciativa e isto já está, portanto, já faz isto há uns poucos anos e a malta gosta, portanto, é por isso que junto aqui muita malta, não é? Vem malta de todos os lados e vocês veem que há muito, e mesmo da Espanha que está aqui muita malta, portanto, e a malta vem para, para verem e para ver se há alguma novidade. As medicinas alternativas são aquelas que sempre houve de ervas, porque antigamente havia muitas ervas que curavam muitas doenças, portanto, essas ervas que continuam a haver. Então, isto é uma coisa boa para realmente relembrar aquilo que os antigos faziam e tomavam, portanto, isto é uma coisa boa que eles fazem. Orlando Alves, autarca barrosão, lamenta a falta de cobertura dos órgãos de comunicação social nacional de um acontecimento tão importante para a sociedade. Se houvesse aqui, de facto, algum cão que tivesse três orelhas, estavam aqui as televisões todas e dariam uma maior notoriedade a tudo isto. Como, felizmente, a natureza não é tão má asinha para com os animais, mas a verdade é que os nossos órgãos difusores da informação, que já foram tão presentes em Vila do Perdido, hoje estão um pouco mais afastados de nós, não sei porquê, é o serviço público que, no fundo, está a falhar e isso é o único condimento do que o Congresso precisa, porque, de resto, até se houve anos em que houve um aprumo e uma intervenção organizacional profunda, foi este, se houve anos em que se conseguiu misturar o profano com o sagrado, o erudito, com o popular, o académico, com o popular, este ano, e tudo isso aqui também está presente, e há um programa para o conjunto dos quatro dias muito diversificado, muito abrangente e que convida as pessoas à participação, portanto, os condimentos, aquilo que tem a ver com uma organização responsável e interessada em fazer deste Congresso um trampolim para uma notoriedade ainda maior de Barroso e de Vila do Perdido, esses condimentos estão cá todos, só falta efetivamente alguém que tenha o poder de se entrar pela casa das pessoas todas e que faça constar e dizer que efetivamente o folclore, o misticismo, o, sei lá, a extravagância, o esoterismo está radicado neste fim de semana em Vila do Perdido. É isso que falta e que eu lamento que não esteja presente, mas tenho fé que face também a este bom tempo que temos, tenho fé que vamos ter efetivamente casa cheia estes dias todos que aí venham para que as pessoas de Vila sintam que de facto o Congresso pode ser uma mola que pode ajudar a transformar e a valorizar ainda muito mais Vila do Perdido e toda a regente de Barroso. O pai de santo, Pedro Rocha, explica-nos o funcionamento do tão conhecido jogo de búzios. A consulta de búzios é uma consulta muito completa. a pessoa quando se senta à minha frente o jogo de búzios antes de a pessoa falar qualquer coisa apenas me dá um nome completo e o jogo vai permitir ao lançamento com os orixás com os santos vou conseguir obter respostas àquilo que as pessoas nomeadamente precisam de saber. A organização mostrou-se satisfeita pela maneira como decorreu esta 28ª edição o que leva a encarar o futuro do evento com grande otimismo. Nós queremos apostar na qualidade dentro da Casa do Povo que é o Congresso propriamente dito e fora portanto a parte científica e a parte da feira queremos apostar em pessoas de qualidade em oradores de qualidade e para que o Congresso atinja a qualidade que já teve há uns anos e se possível melhor portanto este ano foi melhor que o ano anterior espero que para o ano seja melhor que este ano. motivos não faltam para visitar este Congresso se faltou este ano agende já para 2015 o primeiro fim de semana de setembro vá até Vila do Perdizes e delicie-se com o que de melhor o culto tem para oferecer. Ai, não há gente mais valente e presente porque esta é cada fronteira do norte da Portugal nem tão alegre não tão alegre se importa cada hora tem nada tem nada para pagar para pagar vávanos no morros em morros